Esse aqui é o meu arsenal de solda gente, tem um disco flap de 60, disco de corte para aço inox, disco para aço, disco para aço, disco de desbaste, Bosch, tem outro disco flap, gramatura 80, esse aqui é 60 e esse 80, escova para limpar a solda, esquadro magnético, 12 kg, 2, martelinho de tirar a casca da solda, escova para lixar a solda também, tirar a casca da solda, um torno tipo C, um sargento tipo C, número 3 para prender a ferragem, isso aqui também é para prender a ferragem, prender alguma coisa, óculos de proteção, protege os cantos, aqui também óculos de proteção, aqui está sacode de eletrodos e aqui minha maleta, viram que bacana? Obrigado.